Você ainda não veio visitar a exposição Povos Indígenas, Natureza e Justiça do fotógrafo Sebastião Salgado? A mostra está disponível até o fim de agosto aqui no mezanino do Superior Tribunal de Justiça. As fotos retratam a realidade dos povos originários e os desafios enfrentados especialmente nos territórios indígenas da Amazônia. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta, das nove da manhã às sete horas da noite. A exposição fotográfica é organizada pelo STJ em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros e tem o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI.